Numa distribuição Ocean Beakers, o filho do sol. A CIDADE NO BRASIL Em agosto de 1757, a guerra contra os franceses e índios estava no auge. O general Montcalm, comandante francês, com seu poderoso exército de aliados indígenas, partiu do Canadá para atacar o território do exército britânico próximo ao Lago George. Como tática de defesa, era necessário que os britânicos soubessem logo se Montcalm atacaria o forte William Henry ou se o evitaria atacando o forte Edward. O patrulha quer falar com o general Webb. O patrulha mágoa quer vê-lo, senhor. Ótimo, talvez tenha notícias de Montcalm. Encontrou o Montcalm pra mim, mágoa? Ótimo, sabia que podia contar com você. Onde ele está? Muito longe. Lá. Há dois dias. É ao sul, senhor. Montcalm virá do norte. Tem certeza, mágoa? Mágoa vê. Mágoa diz a verdade. Sendo assim, teremos que repensar nossa estratégia. Não é só isso. O major Rei Wood virá com as filhas do general Munro de lá. Mande homens a cavalo. Eles podem estar sendo atacados por índios. Que região linda, Duncan. Certamente, senhorita Cora. É também perigoso. Bonito, mas perigoso. Como uma adorável mulher. Está falando de você, senhorita Ace? Ei, aposto que viu um índio. Dave, pare de usar esse linguajar Yankee. Poxa vida, Marv. Foi disso que a Ace falou, Dave. Tá certo, mas se eles atacarem, não digam que eu não avisei. Meu Deus. Sua escolta, major Rei Wood. Por que, sargento? Soubemos que Monte Calme está ao sul. O general Webb nos enviou até aqui. Não poderemos encontrar com o papai no Forte William Hill? O general Webb terá que tomar essa decisão. Siga em frente. Davi, pare com isso. Sra. Alice? Obrigada, Duncan. Cuidado, o chão é de pedra. Obrigada. Isso é tão excitante. Esses homens são americanos? Sim, são milicianos. Bons combatentes. Ah, que interessante. Esses trajes são tão engraçados. Precisa arranjar uns para o nosso primeiro baile formal. É. Vamos, senhoritas. Vocês são divertidos. Porque são muito idiotas. Ora, ora, vejam só. Finalmente chegaram. Sem contratempos, espera. Foi tudo perfeito. Foi quase como viajar na Inglaterra. Eu fiquei apavorada o tempo todo, mas Duncan nos protegeu maravilhosamente. O trecho do país de Boston até aqui está bem civilizado, general. Sim, sim, com certeza. Bem, vamos entrar? Tem que trocar a guarda. Depois você. Onde conseguiu isso? Com iroquês, disse que não sabia que meu rifle estava carregado. Me dá. E quem é você? Dave Munger. Ah, é mesmo? É? Acho que você nunca chegou nem perto de um iroquês. Seus pais são muito grandes. Um índio pode ouvir você a uma milha de distância. Agora, escuta aqui, rapazinho. E acho que você nunca atirou num iroquês. Provavelmente um deles olhou pra você e riu até morrer. Me dá? Eu vou te dar um tapa na orelha. Acho que não vão conseguir descansar muito. Meus oficiais insistem em dar uma festa para vocês esta noite. Eu tentei impedi-los. General, filho. Talvez não tenha tentado tanto. Ah, esse é o Sr. Dave, não é? Como vai o senhor? Como vai? Major, pode mostrar minha biblioteca a ele? Certamente, senhor. E haverá uma reunião entre os oficiais logo após o jantar. Isso vai atrapalhar o baile, general. Tentarei evitar ao máximo, senhorita Alice. Mas, afinal de contas, temos que dedicar algum tempo a essa guerra. Dave imaginou ter visto índios pelo caminho. E eu vi sim, general, vi muitos índios, mas ninguém acredita em mim. Acho que viu sim, Dave. E eles estão em toda parte. E digam do que precisam. Trarei uma criada para vocês. Obrigada. É por aqui, senhoritas. Obrigada. 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 Olha só, o Moicano Uncas e meu velho amigo Olho de Águia. Como vai, doutor? Por que estão todos tão empolgados? Depende do que quer dizer com empolgados. A coisa mais empolgante que aconteceu foi a chegada das duas belas filhas do general Molo. Depois disseram que Montcalm e seu exército estão ao sul daqui. Ao sul? Quem foi que disse isso? A notícia foi trazida por Magua, patrulha do general Webb. Magua, não é? Com licença. Ei, olho de águia, se for ao baile esta noite, é melhor trocar de roupa. Então, o renegado do Magua está por aqui de novo. Magua é um iroquês. E sempre será. Estivemos ao sul também e não vimos nem sinal dos franceses. Não estão lá. É. Tenho que dizer ao Webb que Magua está mentindo. O general está em reunião com os oficiais. Não deve ser incomodado. Não deve ser incomodado. Você vai sair, ou eu devo chamar os guardas? Está bem, estou indo. Estou saindo. O que é que é que é que é que é a morte? Com licença, General Webb. Eu gostaria de lhe dar informações sobre Montcalm. Quem é você? Sou chamado de olho de águia, patrulheiro como um mágoa. Entretanto, digo o que vejo e não o que quero que acredite. Tem mágoa trabalha para mim e você não. Sempre o achei confiável. Mas não neste caso. Acontece que eu estive ao sul a semana passada e não vi nem sinal de Montcalm. E por que mágoa diz que ele está lá? Não foi ele o índio que Monroe chicoteou julho passado? Sim, mas foi por embriaguez. Ele precisava de um corretivo. General Webb, o chicote nunca corrigiu um índio. Não discutirei isso com você. Suas intenções parecem sinceras, mas seus modos são deploráveis. Agora saia daqui. Saia! ... ... Sá fã uma cruzada que todachte. A próxima dança com ela é minha, Major, e a próxima dança é minha. Ela me prometeu dar umas aulas de dança, Major. Ora, ela é muito cruel em prometer dançar com ela. E pensei que não viria. A reunião com o General Webberou um pouco mais que o esperado. Não foi culpa sua. Você sabia que tem algumas pessoas que têm lugar cativo? Com licença, cavaleiros. Então eu disse ao General, por que não presta atenção no que fala? Me desculpe. Minha vez, Major. Com licença, senhor. Quer dançar, senhorita Cora? Eu adoraria, Duncan. A reunião foi interessante? Muito. Ouvirá os resultados dela a qualquer momento. Eu espero que não interfira na nossa viagem. Dificilmente. Cavalheiros do Regimento, sua atenção. Decidimos não esperar pelo ataque dos índios e dos franceses. Monte Calme está à sua. Dois dias de marcha daqui. Não esperaremos até que ele queira nos atacar. Atacaremos primeiro. Parte do comando marchará ao nascer do sol. O que significa isso, Duncan? Bom, essa será a última festa por um bom tempo. O general decidiu enviá-las para o seu pai amanhã. E com o Monte Calme ao sul, a estrada para William Henry estará segura. E você vai nos levar até lá, não vai? Mas é claro que sim. É uma bela imagem, senhor. Faz com que me sinta triste por não ir com eles. É melhor que você leve os filhos do general Moore ao seu encontro. Devem chegar lá ao anoitecer. Será uma viagem tranquila, já que localizamos Monte Calme. Posso mandar meia dúzia de homens com vocês. Não será preciso, senhor. Viajaremos mais rápido se formos sozinhos. Mago é indicar uma estrada segura. Ele conhece a floresta. Não foi emocionante? Vimos pela janela. Eu fico feliz em não estar no lugar de Monte Calme. Eu espero que daqui a algum tempo ele também não queira ser ele mesmo. Mas como vocês estão bonitas, vejo que vão mesmo nos deixar. Foi tudo maravilhoso, general. A melhor parte da nossa viagem. Se não fosse por nosso pai, não iríamos nunca. Dave? Desiste. Você venceu. Muito bem. Onde está a camisa dele? E o casaco? De qualquer modo, ficou provado que não são só os colonos que sabem cavalgar. Não. Olha, apostei com ele. Meu casaco vermelho nessas penas e ganhei. Pelo amor de Deus, vista-se. Decidi que vou cavalgar assim agora. Eu não deixarei o papai vê-lo como um selvagem. Poxa vida, Cor. Por favor, pare de usar esse linguajar horrível. Estamos num país de índios. Qual o problema em me vestir como um deles? Não vai fazer nada disso. Eu mesma vou vesti-lo. Ah, tá bom. Bem, seus cavalos estão ali. Forte Eduardo vai ficar muito triste sem vocês. E por que não vem conosco? Na verdade, ofereci meia dúzia de homens para acompanhá-los. Mas o major recusou. Ele disse que preferia ir sozinho. Oh, general. Avise seus oficiais, senhor. Não vai dar certo tentar matar que surpresa na estrada. Conheço essa tática muito bem. Ótimo. Sempre ouvi dizer que Haywood era um ótimo estrategista, senhorita. É um adorável estrategista. Não precisa segurar com força. Ele é manso. Se você escolheu, deve ser ótimo. Vamos lá, Dave. Pode montar. Adeus, garota. Não esqueça de dar ao seu pai meus calorosos cumprimentos. Eu darei, senhor. Boa sorte. Boa sorte. Comandante do Forte Eduard. General Webb, meus patrulheiros localizaram Monte Calme e seus índios iroquês a menos de um dia de marcha norte daqui. Por essa razão, por favor, mantenha meus filhos no Forte Eduard. Com a gratidão de um pai, deixo meus filhos aos seus cuidados. Seu humilde servo, Alexander Mumbrow, comandante do Forte William Henry. Comandante do Forte legalizar. Quelangue my life. Muito bem. Comandante do Forteум. Boa sorte. Com andando aflou de boa. Minha amiga age. Vamos lá. Comandante do Forte. Comandante do Forte. Mais origma amigo. Não, não. Não, não. Não. Será muito divertido, Cora. Seremos as únicas garotas inglesas do forte. Pelo menos as únicas jovens. Pode-se viajar por dias nessa floresta, sem chegar até o fim. E quem sabe o que está além disso, a oeste? Ou a norte, ou a sul. Toda essa vida selvagem esperando ser dominada pelo homem. Que deprimente! Não, não. Lucas, me diga, que tipo de flecha é essa? Iruquesa. É. E esse índio era pacífico. É. Muitos Iruques vigiam a estrada para William Terry. Vamos por aqui. Tem certeza? Os Iruques estão do lado de Montcão. Olho do homem branco não enxerga sinal da floresta. É, estamos com sorte. O mágoa disse que conhece um atalho para o forte. Que bom! Não quis alarmar suas irmãs, David. Mas acho que teremos problemas. Portanto, preste muita atenção. Se ouvir ou ouvir alguma coisa estranha, me avise. Certo, Major. Podemos prosseguir, senhoritas. Podemos prosseguir. Sabedas peloнов um ser. Há o tempo de ver a palma bairro... Deste coisas. Depois das promovidões... E a palma bairro... Certo, Major. Gostra da Palma, Devemos para depois ver com a palma? É só diversidade. Perdoe! Para a palma bairro, A CIDADE NO BRASIL 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 O MESMO QUE TENTOU ALERTÁ-LA, MAS VOCÊ NÃO LIGOU David, leve suas irmãs até mágoa, por favor. Irei logo mais. Vou pegar meu cavalo. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está mágoa? Não deve ter gostado do som do meu rifle. Ele é um guia de confiança. Ele é um ladrão mentiroso. É bom que saiba disso. Por que acha que estamos seguindo vocês há tanto tempo? Eu não acredito em vocês. É, você só acredita em mentirosos, não é isso? Ele não sabe onde está Monte Calme, assim como eu não sei. Não vou discutir isso com você. Desculpa, Major. Talvez eu tenha sido um pouco rude, mas não tive a chance de preparar um discurso bonito. Vamos apertar as mãos. Assim é melhor. E, se não me engano, essas duas belíssimas senhoritas são as filhas do general Mundo. Como sabe disso? Ouvi falar que elas eram as duas mais belas senhoritas que já estiveram por aqui. E seria pouco hospitaleiro deixá-las cair nas mãos dos iroquês. Mas eles estão quantos franceses? Nem todos eles, Major. Há um mensageiro morto logo ali com uma flecha iroquês nas costas. Vamos voltar ao forte? Não, não será necessário. Certo. Muito bem, Olho de Águia. Disse que queria ser amigo. Você virá conosco. Podemos usar seu rifle e sua sabedoria sobre a floresta. O senhor é quem manda, Major. Nada mal para um irlandês no interior, não é? Agora devemos dispor de nossas forças para conseguirmos viajar da melhor forma. Você e o índio... Só um minuto, Major. Ele não é só um índio. Ele é um chefe dos moicanos e seu nome é Uncas, como eu já lhe disse. Me desculpe. Você e Uncas irão na frente. Deve acompanhar as senhoritas e eu o comando. Mas, Major, por que não deixe-o assumir o comando? Não faça isso, Denka. Não vou colocar meu orgulho acima da segurança de vocês. Muito bem, assumirá o comando. Acho que nos daremos bem. Bom, então, livrem-se de suas roupas granfinas e de seus chapéus engraçados. Eu cuidarei dos cavalos. Os iroquês vão vir um cavalo de longe. Nós estamos distantes do rio. E Uncas e eu acabamos de pegar emprestadas duas canoas iroquês. Não vou chegar. Os iroquês... O quê? Nos encontramos na ilha, onde o rio se alarga. Oro, 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 oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Oro, oro, oro. Oro, oro, oro. 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 Oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Oro, oro. Oro, oro, oro. 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 Spanning. Oro, oro, oro. A água não mata, irmão branco. Ele vale mais vivo. Venha me pegar. A CIDADE NO BRASIL 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 PUXA VIDA! Eles querem levar suas irmãs porque elas poderão ser reféns muito valiosas O que faremos, Olho de Águia? A única coisa que podemos fazer agora é vigiar Eu quero que fique de olho Vá até lá e fique de guarda Espere, vem cá É melhor entrar e colocar seu colete E acho que os Hiroquês não vão gostar dessas suas penas Então é melhor tirá-las Certo Eu irei com você A CIDADE NO BRASIL Acha que eles atacarão? Quando todos juntos Quando o sol se levantar Aham Nesse caso, eu vou aproveitar as estrelas Sabe, elas não parecem diferentes na minha última noite As duas garotas são bonitas ou mais? O Major é um homem de sorte Me diga, Uncas O que acharia de ficar com a garota loira? Acho que ela se tornaria uma boa índia? Talvez Mas depois de muito esforço Com o peso da mão do marido de vez em quando É uma boa maneira Seria uma pena se ela morresse sem conhecer o homem que a colocasse nos eixos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como a pessoa, para fazer isso A CIDADE NO BRASIL Como se dança A CIDADE NO BRASIL Pare! Major, olho de águia! É difícil para todos nós, Alice. É difícil para todos nós, Alice. Tem algum jeito de tirar as garotas de David da ilha? Talvez na escuridão da noite. Tentaremos hoje à noite. É difícil para todos nós. 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 Todos nós é para todos nós. É difícil para todos nós. Sua faca, Olho de Águia. Ah, aqui está. Pegue, molhe isso na água. Ainda acabaremos com eles, Major. Sinto muito, Olho de Águia. Acho que não serei mais útil. Olho de Águia. Vou pegar sua arma. Agora, só há uma coisa a fazer. Espere aqui. Escondam-se todos na caverna. Não importa o que aconteça, não reajam. Só há uma chance e eles os querem vivos. Então devemos nos entregar... Se nos acharem, se não, pensarão que fugiram. Devemos tentar sobreviver o máximo possível. Não podemos sacrificar Dave e as moças. Escuta, Major. Também gosto de uma boa briga, mas dessa vez temos que ser mais espertos que os índios. Vamos. Tudo bem, Olho de Águia. Vamos, Cora. Dave, vai conseguir ficar quieto? Quer dizer desistir como um covarde? Se não fizer isso, eles o matarão. Então deixe que o peguem. Faça o seguinte. Quero que deixe rastros por onde passar. Deixar rastros como? Os Iroquês são muito espertos, então tome cuidado. De vez em quando deixe cair alguma coisa que seja pequena. E não deixe que o vejam. Pode fazer isso? Sim, eu posso. Eu sabia. Vá para a caverna agora. Vai depressa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estão Olho de Águia, Moicano? Eles fugiram. Mentira, onde eles estão? Onde eles estão? Diga, onde estão? Tire suas mãos dela. Eles ficaram com medo. Com medo de você. Com medo de mágoa. Isso é bom. Vamos! Calcinho. 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 Irmão Branco, não pise na árvore. 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 Tem uma outra coisa que Mago está querendo. Eu posso ser o refém. Não, Duncan, espere. O que você quer? Castigar aqueles que castigaram Mago. Como assim? Uma vez, há muito tempo, um guerreiro Branco, Munro, era amigo de Mago. Dava muita aguardente para Mago. Mago bebeu. Foi chicoteado. Mago disse... Filhos de Munro vão pagar por isso. Mago disse... Vão morrer. Cada chicotada será um ano de sofrimento para Munro. Agora, Mago não quer morte de vocês. Essa aqui. Fica com Mago, será minha índia. Os outros vão embora. Só por cima do meu cadáver. Fala com valentia, guerreiro Branco. Mas é inútil. Não se preocupe. Olho de águia nos salvará. Veja. Vem. Não. Não, Dava. Não. Tire as mãos da minha irmã. Dava! Tire as mãos dela. Pare, Dava. Não adianta. Não adianta. Não. Orso pequeno quer sangue de garoto branco. Ataque de criança, Marshall. Eu não tenho medo dele. Mago salvou suas vidas. Tenho outros planos para vocês. Ataque de criança, Marshall. 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 Ataque de criança. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que pena que vocês não chegaram antes. Se não fossem por Uncas, não chegaríamos. Foi difícil seguir os rastros de vocês. Olho de águia, levaram minhas irmãs. Eu sei, índios sempre separam suas presas. Alguma esperança para elas? Enquanto estivermos vivos, há esperança. Está certo, Olho de Águia. Obrigado, Major. Anime-se, garoto, eu vou encontrá-las. A mágoa foi embora. Ah, aquele safado. Aquele mago é uma raposa. Assim que se recuperarem, vamos procurá-lo. Estou pronto. Eu também. Eu não. Eu não comi nada hoje. Tome, mastigue à vontade. À vontade, Lucas. Não. A cerimônia começou. Um pouco de pólvora... a flecha e o estupim no final. Junto com um pouco de lama. Pronto. O Major já está com os cavalos. Está tudo pronto. Ótimo trabalho. Lucas, entendeu o código? Três piados de coruja, um toque de trompete... e eu explodo as bananas. Certo? Então, boa sorte. Vamos, Dave. Vamos sair daqui. Nunca é corajoso. Espero que eles o ouçam. Ele é o chefe moicano. Eles vão ouvi-lo. Eu sou o Uncas, chefe dos moicanos. Sou o Uncas, chefe dos moicanos. Não tenha medo de mim. Não tenho mais motivos do que você para gostar de Homem Branco. Tenho menos motivos ainda. Eles destruíram minha tribo. É verdade. Mas Uncas lutou ao lado de Homem Branco. Uncas matou muitos irmãos héroquias. Só lutei porque fui atacado. Por que Uncas está aqui? Para reaver minhas prisioneiras. Mágoa e os irmãos dele as tiraram de mim. Elas me pertencem. Por isso vim. Mentira! Mágoa está falando como tolo. Sou o Uncas, o último dos moicanos, e estou sozinho. Onde está seu amigo, olho de águia? O Uncas, morto na floresta, com a machadinha de Uncas no crânio. Mágoa está at um minuto. O que é isso? 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 O que é isso?